Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês uma Mercedes C180 em que a gente fez a manutenção aqui no panel de instrumento dela O velocímetro não estava atuando A gente fez a substituição do sensor de velocidade que vai lá no câmbio Tem uma mão de obra significativa e um valor da peça bem elevado por ser uma Mercedes Apesar de ser um modelo mais antiguinho, uma 2012 C180 É um carro que tem um valor no mercado de R$ 60.000 Mas as suas peças continuam sendo de Mercedes de R$ 150.000, de R$ 180.000 Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho desse belíssimo carro E mostrar um pouco para o instrumento do interior dele Então galera, a gente já fez a manutenção no panel de instrumento aqui na parte do velocímetro Já está funcionando Já andei com ele na rua aqui pra testar O princípio era só pra mostrar o interior impecável e excelente desse veículo aqui pra vocês E pra quem tiver uma Mercedes C180 E tiver precisando de alguma manutenção no panel de instrumento, alguma programação Entre em contato com a Velomotors Nosso contato está aqui no canto do vídeo A gente pode estar realizando a manutenção aí E ajudando vocês nesse caso, ok? E pra você que não está inscrito no nosso canal Inscreva-se, deixa aquele like no vídeo Ative o sininho de notificações E um forte abraço a todos